Então vamos começar mais um vídeo aqui de notas de atualização em Sangsei Awakening para essa semana E também vamos ver o que que eles falaram sobre a inspecção do santuário E obviamente eu vou deixar aqui registrado a minha indignação contra o Sangsei E também em chinês, cara, olha que absurdo, olha que absurdo, galera Cadê aqui o evento para pegar a skin free to play? Eu não consegui dropar o S e o L Ou seja, perdi a skin? Perdi a skin, provavelmente Mas é isso, outro detalhe aqui também É referente a nova moldura que eles vão colocar aqui, né? Mais uma coisa referente ao nosso... A nossa collab, né? Uma moldura que eu particularmente achei bem bacana, né? Vermelhinha e azul aqui também, tá certo? E talvez possa chegar, né? Essa moldura também lá no global Não sei se é a do Speed Drifters, né? Da collab de corrida lá que teve o Shiryu Divino mais a June Chegou alguma moldura Mas teve mais um item aqui Lançado aquele... De evento que você... Ah, faça 5 vocações Gasta 80 pontos de atividade Não sei o que Então é isso, para ganhar uma moldura Então bora lá Passada essa parte do evento Vamos falar sobre o conteúdo de amanhã Amanhã nós teremos aí O... Face Lost Campus, né? O Albafka Ontem eu já fiz um vídeo falando como ele é, assim Top das Galáxias, né? Para mim ele é um tier 1 Aqui no game E se você quiser saber mais informações Como ele impactou no método Que para mim ele foi um dos grandes impactos Estamos praticamente no meio do ano Ele foi o maior impacto de lançamento Esse ano, para mim, maior do que o Shiryu Maior do que o Iori Divino Foi o Albafka Dá uma colada no vídeo Que eu vou deixar nos hacks também Teremos o Livro da Unipotência Do Olune Obviamente não dá para saber O que vai ser Se vai ser skins Se vai ser peças de SS, né? Mais uma coisa eu sei Vamos ver se vai ter troca limitada ou não Eu acho que não A última vez Teve o Livro da Unipotência Do Olune Teve troca limitada Eles tomam assim Um mês Lança o Livro da Unipotência Com troca limitada Toda outra vez Lança o Livro da Unipotência Sem o item Da Unipotência Lá na troca limitada Então talvez Dê você a rotação Que não vai vir E já fica uma dica aí Caso isso Vire regra também Sempre juntar Para ter aquela expectativa De quando que vai Vim uma skin nova Para você Ou você ainda Não tem todos os SS Eu priorizaria os SS Talvez É confuso, né? É confuso Porque o Globo Inipotência Vai acabar pegando todos A qualquer momento no jogo A skin é uma coisa mais difícil Mas enfim Pelo menos você acelera aí O fortalecimento da sua conta Quando você pega um SS Mas beleza Continuando aqui Teremos o Resgate da Deusa Eu esqueci qual seria esse evento O Resgate da Deusa É aquele que É somente Missões Tipo a 12 Casas do Cavaleiro Porém É para só personagens femininos Do jogo E você ganha os fragmentos Dos personagens femininos Do jogo Eu acho que é esse Não me lembro Teremos a Sasha Confirmando Que a Sasha Estará, né? Eu ia até Comentar ontem Mas eu esqueci Que a Sasha Entraria no banner É... Por semana que vem, né? Então ela teria que entrar Nos duelos sagrados Porque Ela tem que ser lançada Na quarta De finais Do Jamiel Na quarta Quer dizer Na quarta Do Jamiel Na quarta-feira No banner do Jamiel Então ela vai entrar amanhã Semana que vem Ela estará No... No banner, né? E o banner dela Vai ficar Até dia 21 Então 8 e 15 Então, cara A gente poderá ver A Sasha Já no primeiro dia Do Jamiel Quer dizer Já na primeira semana, né? Isso aí vai ser Bem da hora também E no caso Eu vou deixar nos cards O vídeo Como pegar banner Entre com 300 A 350 gemas Também De lá Foi eu fazendo O teste do Albafka Que é de 7 dias E da Persephone Que é 14 dias Possivelmente O dela vai ser 14 dias também Se você não viu Como pegar banner Com menos de 400 gemas Dá uma colada Nesse vídeo Nos cards Beleza? Como pegar banner Com 300 Conta gemas Aproximadamente Então é isso Muito bom Saber que a Sasha Já está aí Para a gente Poder testar Lembrando que O Jamiel É semana que vem Não Semana que vem Não Semana que vem Vai ser Já disputa Do Jamiel E já vai ter O banner dela E dia 13 Que começa a semana De transmissão Do Jamiel Que é dia 13 Já vamos ter a Sasha Beleza É isso mesmo Show de bola Então vamos lá Continuando aqui Nós teremos também A loja de redimir Enviado de Deus Não me lembro Desse evento Não sei se é evento inédito Gato da Fortuna Próxima segunda-feira Fica ligado aí Albafka é top Mas tome cuidado Com referente aí Ao Como é que fala? Ao gato da Fortuna Eu acho O Albafka melhor Do que a Sasha Fica uma dica Além dele ser Bem mais barato Mas Ele não vai ter treinamento Para quem não tem Então tem essa Delicadeza aí É Evento de recarregar Peitinho Para ganhar um Upskill Do Albafka também Agora nós temos Nossas perguntas E nossas respostas Que está Futível Mas antes Não esquece de deixar aquela moral Que seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar Fechou? Então bora lá Eles falaram Sobre a inspecção do santuário O que que eles falaram? A inspecção do santuário Nos servidores AM Terminou abruptamente Uma palavra difícil de falar Comparado com a UE Que deve ser Possivelmente Eu acho Possivelmente Eu acho Também é um pouco coerente O servidor europeu E muitos jogadores Não tiveram tempo Para trocar O tema de Pegasus Talvez porque O servidor global Esteja muito Com muito mais jogadores Que o europeu Diga-se de passagem Então quanto mais jogadores Os servidores tem Mais rápido Vai acabar Porque Como as recompensas São compartilhadas No Expecção do santuário Então o servidor Com menos jogadores Vai demorar mais Coletar todas as recompensas E eles responderam o seguinte Para a própria pergunta deles Claro né Estamos a transformar A inspecção do santuário No evento mensal Que eu disse Na minha review Do evento Se você quiser ver A review do evento O que eu consegui De dicas Sobre o evento E para quem viu o evento Eu falei com a galera Vai durar um dia É Vai durar um dia Tipo no segundo dia Só tinha Coleta de recompensas Umas recompensinhas Que sobrou lá No primeiro dia Já acabou Todos os inimigos Que é a melhor forma De farmar Lá no vídeo Eu mostro Por que é a melhor Forma de farmar Do que o quiz Do que a troca E ao mesmo tempo Eles continuaram aqui E ao mesmo tempo Estamos a trabalhar Em melhorias No modo Ou seja Poderá haver alterações Tem que ter alterações No inspecção do santuário É um evento legal Mas é um evento Muito Muito Curto Por ele Eles deveriam Obviamente Talvez Limitar Por exemplo O evento É estranho Porque como é Para o servidor Esse lance de servidor É aquela galera Que fica o dia inteiro Logado Aquela galera Que fica Tipo trabalha em casa Consegue usar lá O emulador celular Aquela galera Que joga com o celular Escondido Durante o serviço Consegue ficar logando Consegue Desembolar O evento Do inspecção do santuário Agora jogadores Que às vezes Jogam Não joga todos os dias Ah nem Mas ele não joga todo dia Ele não deve receber Todas as recompensas Entre aspas Né Porque sim Eu concordo Que jogadores Que não entram Todo dia Eles não devem receber Todas as recompensas Porque cada dia Tem as recompensas Né Igual por exemplo Temos o evento Do farol Dando o baú Do farol Todos os dias Mas aqui Eles estão lançando Um personagem novo Né Que foi o tema Teve o flash Que eu mesmo Perdi Que eu aguardei Para fazer No segundo dia E Né Perdi Então Esse evento Ele tem que ser Alterado Porque Para começar É um evento Muito maior Do que os demais Eventos Que temos aqui Em Sansei Awakening E para durar Pouco tempo É uma coisa Mais sem graça Eles tem que Reavaliar Essa forma De De Coleta De recursos Dele E de Compartilhamento Também Óbvio Que o melhor Dos mundos Seria Que não fosse É distribuído Pelo servidor Que aí Cada um Faz com seu tempo Tem lá O seu vigor Igual aqui Nós gerenciamos O vigor Para ele não Ficar No limite Como é Que está aqui Na minha conta Do servidor Chinês Para você Otimizar A aquisição De recursos Free to play Aqui do jogo Seria interessante Obviamente Se fosse Assim Seria Individual Talvez Pudesse Até mesmo O rank O rank De Pontuação De quem Causou mais Danos De quem Eliminou Mais rápido Todos os Chefes Ganham Recompensas Essas Igual Tem na Torre do Selo Para quem Não sabe A torre do Selo Tem um rank Semanal E tem Umas Recompensas Bem Pocas Diga Se de Passagem Cadê Aqui Essas Recompensas Aqui Top 1 A 5 Top 6 A 10 É Tipo Quem Termina A torre Do selo Mais Rápido Esqueci Quais São As Regras Ou Termina Com Menos Passos Ou Termina Com Menos Danos Tem Algum Lugar Tem As Regras Aqui De Como Participar Aqui Do rank As Recompensas Não São Quebradas Você Pode Ver Que Quem Ficar No Top 5 Ganha Praticamente Só Não Pode Ser Recompensas Que Desbalanceia Demais Porque Normalmente Vai Ser Page 1 Que Vai Ganhar As Recompensas Do top Rank Porque Eles Já São Melhores E Tal Então Não Tem Que Disputa De Page 1 Para Mostrar Quem É O Mais Rápido Só Que As Automático Não Liberou Aqui Para Minha A Ride Que É Uma Novidade Que Tem Que Chegar No Global Também É Que Liberam Quarta Quinta Sexta Liberam Uma Outra Opção De Fazer Ride Você Sobe Dois Andares Você Pega Duas Peças Automaticamente Como Vocês Viram O Cálculo Não Fecha Quando Você Joga Manual Você Pega De 3 A 4 Peças Mas Quem Não Tem Tem Santuário Deveria Ser Isso Recursos Individuais Eles Deixam As Recompensas Talvez Eles Possam Gerenciar Para Você Fechar Em 3 Dias E Tal Se Não Quiserem Dar Tanta Recompensa Assim Ou Liberar Por Exemplo Libera Um Chefe 3 Chefes No Segundo Dia Uma Lista De Quiz E Deixam Aquelas Recompensas Limitadas Para Aquele Dia O Lancer Vai Ser Só O Vigor Mesmo E Aí Eles Vão Ter Que Estar Uma Atuada Para Vigor Para Galera Chegar De Manhã Gastar Tudo Chegar De Noite Gastar O Que Conseguiu Para Forçar Que O Expecção Do Santuário Para Dar Uma Melhorada Vamos Ver O Que Eles Vão Fazer Eles Não Pedem Feedback Para A Gente Nem Eu Que Faço Parte Do Grupo De Criador De Conteúdo A Gente Praticamente Não Tem Informação Nenhuma Todas Informações Que Nós Temos É O Que Eles Postam No Face Ou Seja Informação Que Eu Tenho Informação Que Vocês Tem Também Mas É Isso Comenta O Que Você Acha De Uma Solução Do Expecção Do Santuário Que Ficaria Mais Interessante Que Eu Não Citei Aqui No Jogo Se Você Concorda Comigo Comentei Também O Que Você Concorda Ou Que Escorro De O Que Comentei Sobre O Expecção Do Santuário E Como Que Está Sua Rápio Para Sasha Amanhã Vamos Ver Fala Sobre Combros Da Sasha Que Você Gostaria De Testar Quem Sabe Faça Um Vídeo Só De Comigo Da Sasha Beleza Que Eu Não Trouxe Ainda Vou Ficar Por Aqui E Até O